Rope, fala guerreiros e guerreiras! Boa tarde a todos! Presta atenção, quer ser aprovado no curso de formações de oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais? Se a resposta é assim, você está no lugar certo, guerreiro. Está no lugar certo, é pouca ideia. Sou o professor Marcos Rodrigues e estamos aqui para falar um pouco de direito penal. Rodrigues, o que nós vamos falar hoje? Vamos falar de excludentes de licitude, tá? São as excludentes genéricas de licitude, beleza? Onde eu acho isso, Rodrigues? Artigo 23 do Código Penal, beleza? Ali vai descrever para vocês quais são as excludentes genéricas de licitude, beleza? E nós vamos ver cada uma delas e a forma que a banca vai te cobrar isso aí no seu concurso, beleza? Só está faltando isso para você virar um oficial aqui em Minas Gerais, guerreiro. É pouca ideia, beleza? Tem quantos aí, Rian? Tirar o boné. Quando eu tiro o boné, o pau quebra, hein? Fechou? Muito bom. Maiave Almeida. Boa tarde, professor. Boa tarde, guerreira. Tudo na paz? A senhora está preparada para ocupar esse cargo, para ser oficial da Polícia Militar de Minas? Se você estiver preparada, tá? Você está no lugar certo. Você vai ser. Demorei. Vou pagar mais 10. Já paguei 10 hoje. Vou pagar mais 10. Está de punho cerrado para vocês, beleza? Já vai acostumando aí, viu, guerreira? Vida de polícia não é fácil. Estava resolvendo um conflito gigante aqui, beleza? Mas é assim mesmo. Estou aqui. Estou disposto a tentar contribuir com algo. E estamos juntos, beleza? Você que é um futuro policial militar aqui no estado de Minas Gerais. Você está no lugar certo. Você quer fazer o concurso ou você quer ser aprovado no concurso? Rodrigues, eu quero fazer o concurso. Fazer qualquer curso te atende. Rodrigues, eu quero ser aprovado no concurso. Você está no lugar certo. Aqui no Monser você vai ser aprovado. Nós vamos repetir o feito que fizemos na Bahia. O que aconteceu lá, Rodrigues? É aluno gabaritando as matérias. Beleza? Você está no lugar certo. Presta atenção. Fazer concurso é uma coisa. Ser aprovado é outra. Aqui é Monser. Bota isso na sua cabeça. É pouca ideia. Fechou? Vou tirar essa cara feia aqui que vocês não querem ver minha cara. Você não está querendo ver minha careca. Você está querendo ver matéria. Não é isso mesmo? Estou enganado? De forma nenhuma. Está certo, professor. Muito obrigado. Muito obrigado. Fechou? Arroba Marcos Rodrigues MV. É meu Instagram. Está aqui. Aqui eu vou postar questões diárias para você que vai te ajudar a alcançar seu sonho, alcançar seu objetivo. Beleza? Hoje é sem ideia nenhuma. É pouca ideia. Tá? Eu quero que você resolva essas questões aqui. E a partir daqui nós vamos elaborar um plano de estudos. Tá? Você vai gabaritar direito penal. Escuta o que eu estou te falando. É uma promessa. Você vai gabaritar direito penal. Você vai gabaritar. Você vai gabaritar. Eu preciso saber como você está. Em que pé você está nessa matéria. A partir dessa aula de hoje nós vamos trabalhar intensivamente para a sua aprovação. Fechou? Excludência de ilicitude. Artigo 23. Do Código Penal Brasilenho. Brasilenho. Beleza? Breno Barbosa. Boa tarde, guerreiro. Lucas Freitas. Tenente Freitas. Tenente Almeida. E tenente Barbosa. Vou tratar vocês como policiais. Beleza? O que é que diz aqui o conceito analítico de crime? Estamos diante da teoria tripartite. O que é que a teoria tripartite diz? É fato típico, ilícito e culpável. Essa ilicitude pode ser que venha na sua prova escrito anti-juridicidade. Se vier anti-juridicidade, você sabe que é a mesma coisa que ilicitude. Por que a ilicitude é presumida, Rodrigues? Todo mundo já sabe. Porque presume que o fato típico é ilícito. Essas aqui, na verdade, são causas excludentes de ilicitude. Beleza? E é essas causas que nós vamos trabalhar hoje. Beleza? Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Beleza? O objeto da aula hoje é este. É este. Então, sem mais delongas. O que é que diz o texto da lei, Rodrigues? O que é que diz aqui o artigo 23? É tudo aquilo que nós já dissemos. Presta atenção aos três oficiais aqui do chat. Presta atenção. A banca pode simplesmente te cobrar isso aqui. Tão simples assim, Rodrigues? Não acredito. Eu acredito. Porque eu já estou careca de saber. Eu já cansei de ver a banca cobrando dessa forma. Questão simples. Está de graça. Questão de guarda-mirim. Mas você tem que saber. Porque pode ser que ela coloque aqui uma quarta opção com a coisa que não tem nada a ver e te pergunta a exceção. São causas genéricas de excludência de ilicitude, exceto. Ou não há crime quando a gente pratica o fato. Mete uma vírgula aqui e escreve exceto. E te pergunta qual é. Beleza? Então, não há crime quando a gente pratica o fato. Em estado de necessidade. Em legítima defesa. Em estrito cumprimento do dever legal. Ou no exercício regular de direito. Presta atenção aqui no excesso punível. Parágrafo único. O agente, em qualquer das hipóteses deste artigo, responderá pelo excesso doloso ou culposo. A banca pode te perguntar. Tem questões assim, já formuladas, sobre excesso. A banca pode te perguntar se o excesso vai ser punido apenas no estado de necessidade da legítima defesa. Qualquer pergunta capciosa dessa forma vai estar errada. Por que vai estar errada, Rodrigues? Porque nós sabemos que em qualquer das hipóteses, responderá pelo excesso doloso ou culposo. Então, independentemente da excludente de licitude aqui contida, vai haver sim a aplicação do excesso. Ele vai ser previsto sim em todas as excludentes de licitude. Ponto. Nós vamos trabalhar aquilo que é crucial. Beleza? Tudo aquilo que é necessário. Eu trouxe aqui o artigo, mas nós vamos fazer só questões aqui nessa aula. Fechou? Pessoal do chat aí, responde para mim se eu estou falando muito rápido, se vocês estão conseguindo entender. E manda para mim a localização. Eu quero saber de onde vocês estão assistindo. Manda rapidão aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Ninguém mais é venda. Manda aí, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Sabe que eu estou falando rápido demais, Ian? Eu estou acelerado. Não é possível que eu estou falando muito rápido. Quem é que está aí? É Ian ou é Lucão? Oi? Eu estou achando que eu estou falando rápido demais, a turma não está entendendo. Pessoal está atrás. Vou conduzindo aqui. Qualquer dúvida, pessoal, vocês mandam para mim aqui, tá? Quero saber se vocês estão conseguindo entender. Fechou? Artigo 24. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual. Então, sabemos que o perigo tem que ser atual. Quem não provocou, por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Beleza? Está ótimo. Obrigado. Então, preste atenção. São vários requisitos aqui para que esteja presente essa excludente, tá? em estado de necessidade. Olha só. Para salvar de perigo atual, o perigo tem que ser atual. Quem não provocou, por sua vontade, nem de outro modo, podia evitar direito próprio ou alheio. Direito próprio o quê? Eu posso agir em estado de necessidade a meu direito ou direito de terceiros. Beleza? Cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Presta atenção. O que é mais importante aqui você gravar para a gente poder partir direto para as questões? Perigo atual. Marca aí no seu material, tá? No seu caderno, na porta da geladeira, em algum lugar. Marca. Marca em algum lugar. Perigo atual é a palavra-chave para você lembrar de estado de necessidade. Quem não provocou, por sua vontade, o agente que alega estado de necessidade não pode ter provocado a situação de perigo. Exemplo clássico. O concurso cobre-se direto. O cara põe fogo no próprio apartamento para receber o seguro. ele vê o que ele fez, ele vai tentar sair pela janela, ele põe a corda lá para descer pela corda na janela para se salvar. A empregada dele está descendo junto com ele na mesma corda. Ele percebe que a corda vai romper, a corda não vai aguentar o peso dos dois. Ele derruba a empregada dele na corda. Esse cara pode alegar estado de necessidade? Lógico que não vai poder alegar estado de necessidade. Não, Rodrigues, ele sacrificou um bem jurídico de igual valor. Eu sei que tem que ser um sacrifício de um bem jurídico de igual valor. Não pode ser sacrificar um bem jurídico de um valor, uma vida, para salvar um bem material. Não pode. Tem que ser bacana. Mas percebam que ele colocou fogo no apartamento dele. Então foi ele que criou. O perigo era atual, sim. Mas foi ele que provocou por sua vontade. Isso que você vai ter que entender na hora da prova. Toda questão é fomentada, é fundamentada nisso aqui. Artigo, parágrafo primeiro. Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo. Isso aqui, para esse concurso de formação de oficiais, para esse concurso de oficial, você tem que prestar bastante atenção nisso aqui. No parágrafo primeiro. Não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Exemplo clássico da doutrina. Bombeiros e policiais. Existe uma ressalva muito, muito, muito complexa. Isso aí não é pacífico. Isso aí é muito complicado de entender. O Estado, a doutrina entende que ela não é a favor, ela não admite atos heróicos. Rodrigues, mas o parágrafo primeiro está falando que não pode alegar estado de necessidade um bombeiro e um policial, por exemplo, porque eles têm o dever legal de enfrentar o perigo. Para o seu curso aí de oficial, vai ter questão sim. Beleza? Toda vez que você se deparar com uma situação que te remeteu a um estado de necessidade, mas a figura, for um policial, for um bombeiro, você vai ter que avaliar no enunciado da sua questão. Se causaria risco, não pode alegar sim. Não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Só que se este perigo for pôr em risco a vida daquela pessoa, o risco é certo. É um risco inerente a vida de um bombeiro entrar num incêndio e salvar a vida de uma pessoa? É, é um risco da profissão. Só que se o risco for certo de morte, se ele entrar, ele vai morrer. Aí sim, o agente de segurança pública vai poder alegar estado de necessidade. Percebam, tá? Isso aí não cai de prova, não. Isso despenca. Por que despenca? Porque é controverso. Aqui no parágrafo 1º está falando que ele não pode alegar estado de necessidade. Aí você vem, Rodrigues, e me fala que ele pode? Pode. Toda vez que o enunciado te remeteu a uma situação que o risco morte, ele vai morrer se ele fazer isso aqui. É certo? O risco é muito alto? É certo que ele vai dar errado? Ele vai poder sim alegar estado de necessidade. Isso aqui eu quero deixar bem frisado. Beleza? Bem frisado. Rodrigo Leal, Ropi e Mondrogo, como é que o senhor está aí? Firme e forte? Tudo na paz? É pouca ideia, como sempre aqui, tá? Espero que você tenha entendido o que eu expliquei aqui do parágrafo 1º, tá? Que é muito importante para a sua prova aí. Fechou? Embora seja razoável exigir isso, o sacrifício de direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de 1 a 2 terços. A pena vai ser reduzida, ela pode ser reduzida de 1 a 2 terços, quando o sacrifício do direito ameaçado era razoável. Beleza? Era razoável, existe uma diminuição de pena, de 1 a 2 terços. Legítima defesa. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual e eminente a direito seu ou de outra. Isso aí eu já sei, Rodrigues. Isso eu já sei de cor. Então, você tem que gravar o que em legítima defesa? O uso moderado dos meios necessários tem que repelir uma injusta agressão. Marque essa palavra, injusta agressão. Essa injusta agressão ela pode ser atual ou iminente. Lá no estado de necessidade o perigo tem que ser atual. Já na legítima defesa o perigo pode ser atual ou iminente. E você pode agir em legítima defesa a direito seu ou de terceira também. E está escrito aqui. Exemplo clássico de legítima defesa. O que você poderia me dizer como exemplo clássico de legítima defesa? Eu estou saindo aqui do estúdio agora. Vem um cara ali e colocou na cabeça que ele quer assaltar alguém. Ele erra feio. Ele vai tentar me assaltar. Quando eu piso na calçada esse cara desce de uma moto saca uma arma em minha direção. Quando ele vai anunciar o assalto ele percebe um volume misterioso na minha cintura. Ele percebe, Lucão um volume misterioso na minha cintura. e ele já vê minha mão descendo para levantar a blusa e meter a mão nela. Ela mesmo, gente. Que você vai estar usando daqui a uns dias na sua cinta. A quadrada. Quando ele percebe isso ele começa a atirar contra a minha pessoa. Rapidamente eu saco a minha arma e efetuo disparos contra ele. Dou dois disparos nele a arma dele cai para um lado e ele cai para o outro. Rodrigues, você cometeu o crime e você atirou na pessoa de forma nenhuma. Eu agi amparado pela excludente licitude. Legítima defesa. Eu estou amparado. Nessa situação hipotética vejam bem. Eu frisei. Efetei dois disparos o cara soltou a arma e caiu. Caiu ele para um lado a arma para o outro. Se eu continuar atirando eu cometi excesso. Eu vou ser punido por isso. Lembra lá do excesso punível que eu acabei de dizer? Sim, Rodrigues, eu lembro. Percebam que aqui dentro também fala. Quem usando esse quem aqui sou eu. Por que está escrito quem, Rodrigues? Porque pode ser qualquer pessoa. Usando moderadamente. Eu efetuei dois disparos. Repeli injusta agressão. Eu cersei a ação. Qual foi o meio necessário nesse caso hipotético que eu usei? O meio necessário foi minha arma de fogo. Eu tenho porte de arma. Eu estou com a arma aqui. Eu não largo ela nem para ir no banheiro. Eu estou com ela. O meio necessário utilizado aqui foi o quê? O armamento. Eu repeli o quê? Uma injusta agressão. Era atual. Por quê? O cara já começou a atirar em meu desfavor. E se eu tivesse atirado antes de ele atirar em mim seria iminente que ele ia atirar. Então, de qualquer forma eu estaria amparado. Eu agia direito próprio. A direito seu. Aqui, ó. Agia em meu direito. Poderia ter sido de um terceiro? Poderia. Aí seria de outra. É isso que esse artigo está dizendo. É isso que você vai ter que avaliar na hora da sua prova. Na hora das questões vai ficar mais claro ainda. No parágrafo único está dizendo aqui o quê, Rodrigues? Legítima defesa de terceiros. Presta atenção. Observados os requisitos previstos no caput desse artigo, isso que a gente acabou de ler, considera-se também em legítima defesa o agente de segurança pública que repele agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crimes. Então, está acontecendo um crime, um assalto, um roubo, uma agência bancária. Tem um refém. O policial vai lá e senta o estanho no cara e mata o cara. Ocorreu o quê? Legítima defesa de outrem. Legítima defesa de terceiros. Presta atenção aqui, em mim, rapidinho. Ali está falando do agente de segurança pública. Na hora da sua prova, vai ter um enunciado lá desse tamanho que gigante, falando de um policial que está em serviço, uniformizado, fardado, o policial militar usa farda, está fardado, e houve uma troca de tiro com um vagabundo lá, com um milhante. O enunciado vai te trazer alguma situação. A banca vai te perguntar, e aí, candidato, é estrito o cumprimento do dever legal porque ele está trabalhando, ele está fardado, ou é legítima defesa? Uma troca de tiro, o policial baleia o vagabundo lá, mete bala nele. Houve a excludente de licitude? Sim. Qual a excludente de licitude? Estrito o cumprimento do dever legal ou a legítima defesa? Você vai responder que é legítima defesa. Rodrigues, mas o cara está trabalhando, legítima defesa. Presta atenção, o parágrafo do que já está falando aqui. A figura do cara, servidor público, agindo em legítima defesa de terceiro. Mesmo que se for própria, ele vai agir em legítima defesa. Por quê? No estrito cumprimento do dever legal, o agente tem o dever de agir. Ele faz o que a lei manda. E não tem lugar nenhum na lei, em tipo penal nenhum, em artigo nenhum, a lei mandando um policial matar alguém. não tem. Só por esse argumento você já sabe que não é estrito o cumprimento do dever legal. É legítima defesa. Vai cair na sua prova e você vai gabaritar, você vai acertar. Fechou? Não fique com dúvidas. Lembra da minha voz enjoada na sua cabeça que você vai acertar, você vai gabaritar. Fechou? Exercício regular de direito. Ação permitida por lei. No exercício regular de direito, você faz, você tem a faculdade de agir ou não. No estrito cumprimento do dever legal, a ação determinada por lei. Qual que é o exemplo clássico aqui, de ação permitida por lei no exercício regular de direito? É um lutador de boxe. Ele não causa lesão corporal, ele não vai ser culpado pelas lesões corporais causadas por ele, porque ele está exercendo um direito dele, é regular. olha só aqui, pode ser na determinação da lei que estrito cumprimento do dever legal, o policial cumprir um mandato de busca e apreensão, o policial apreender um agente em flagrante delito, um oficial de justiça executando a penhora de bens na residência de uma pessoa, isso tudo é estrito cumprimento do dever legal, por quê? Ele age amparado, ele age por uma determinação, por algo determinado por lei. Aqui no exercício regular direito é uma coisa que é permitida por lei, a lei não obriga a fazer nada. Presta atenção, qualquer um do povo pode dar voz de prisão para alguém, correto? A polícia se deparar com situação de flagrante de delito, ela tem o dever de agir, porque é uma ação determinada por lei. Agora um civil comum, você que está estudando para concurso público, você pode dar voz de prisão para alguém? Pode, qualquer um do povo pode, mas a lei te obriga a fazer isso? Não. Então a faculdade, você pode ou não? No exercício regular direito, você pode fazer algo, a lei te permite fazer algo. Aqui, a lei determina, você deve fazer algo. Essa é a principal diferença de estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Beleza? O médico ao fazer uma cirurgia para acertar a monariz torta aqui, ele está causando uma lesão corporal em mim, ele está cometendo algum crime? Não. Exercício regular direito, é um médico. Quando eu lutava, o cara quebrou a monariz todinha, ele cometeu crime, Rodrigues? Não. Ele estava exercendo um direito que ele tem, exercício regular de direito. Estrito cumprimento do dever legal. Se eu prender alguém na rua e mandar de busca e apreensão, estou agindo determinado por lei, uma determinação. Oficial de justiça executando a penhora dos bens que guarnece a residência de Lucas Mello aqui no estúdio. Ele está agindo amparado pelo estrito cumprimento do dever legal. Beleza? É pouca ideia, guerreiro. Principais diferenças. Isso aqui, você que está assistindo, dá um print. Dá um print nisso aqui, depois você vai transcrever isso para o seu caderno, para o seu material, porque isso aqui é que vai fazer você diferir de uma coisa a outra na hora da prova. É isso aqui que vai fazer você acertar na hora da prova, qualquer questão. Rodrigues, é porque é a banca tal, porque é a banca fulano de tal, independente de banca. É pouca ideia para essa banca, você vai acertar. Isso aqui é vale ouro, dá trabalho para fazer, não é tão simples não. Isso aqui vai te ajudar na hora da sua prova, então mete um print aí. Estado de necessidade, o agente pratica o fato em perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar. Essas são as principais características do estado de necessidade. E na legítima defesa, o agente usa moderadamente meios necessários para repelir uma injusta agressão, pode ser atual ou iminente essa injusta agressão. Estrito cumprimento do dever legal, o agente cumpre obrigação determinada por lei, como a gente disse aqui agora, é um dever de agir, ele cumpre uma determinação combinada a ele por lei. E no exercício regular direito, o agente desempenha atividade ou prática autorizada por lei. Exemplo, um lutador de boxe, um médico ao fazer um procedimento cirúrgico em alguma pessoa. Essas são as principais diferenças, a partir de hoje você nunca mais vai ter dúvida, você nunca mais vai errar essa matéria na sua vida. Vai ser pouca ideia, beleza? Partiu. Primeira questão, preciso que vocês respondam, tá? Vocês vão responder essas questões aqui, eu quero aqui no chat o gabarito. Rodrigues, eu errei, não tem problema nenhum, todo mundo erra. Até eu errei uma questão simples hoje fácil. Deu até vergonha, paguei 10. Questão simples, mamão. Beleza? Preciso da participação dos senhores e das senhoras. Vamos lá. Francisco estava em uma festa e foi agredido injustamente. Lembra da agressão injusta na legítima defesa? Então, beleza. Foi agredido por quem? Por outro convidado, a qual praticava artes marciais. Imediatamente, a fim de repelir agressões, Francisco arremessou uma cadeira na cabeça de seu agressor, que desmaiou. Ponto. Na situação hipotética apresentada, a conduta de Francisco, eu quero o gabarito, guerreiro, caracteriza estado de necessidade, causa de excludência, de culpabilidade, primeiro que estado de necessidade o perigo tinha que ser atual. Aqui nós estamos diante de uma agressão injusta. Beleza? É a principal característica. E não é a causa de excludência de culpabilidade, e sim a causa de excludência da ilicitude. Beleza? Então, não é a letra A. A conduta é atípica? De forma nenhuma. É típica. Beleza? É típica. Configura legítima defesa que exclui a culpabilidade? Falamos que a aula seria de excludência de ilicitude. Lembra? Fato típico, ilícito e culpável. Nós não estamos falando de culpabilidade, e sim de ilicitude. Beleza? Configura legítima defesa a causa de excludência de ilicitude? Perfeito. Aqui é pouca ideia. Gabarito. Alfa, Bravo, Charlie, Delta ou Eco? Tiago Pereira falou que é a letra D. Correto? Delta. Depois você corrigiu, né, Tiago? Esperto. A oficial Almeida, a cadete, né? Você vai ser uma cadete aí. Você vai ser um aspirante. Respondeu que é a letra D também. E mais ninguém respondeu. Beleza? É o suficiente para a gente conduzir a nossa aula aqui. Tá? E de fato, o gabarito é a letra D. Beleza? Vamos lá. Aqui é só o comentário da questão, tá, gente? Legítima defesa, a gente já entendeu o que é. Rodrigues, eu estou com dúvida. Manda para mim lá no Instagram, que eu tiro a dúvida dos senhores lá por vídeo ou lá no próprio direct. Fechou? Olha só, 2022, essa questão recente. Maria e Júlia são integrantes do circo Seja Feliz e trabalham juntas na apresentação de arremesso de facas. Um dia, durante o treinamento que sempre faziam juntas, iniciou-se uma discussão entre elas por ciúmes do dono do circo, Astolfo, que na verdade sempre preferiu Maria em seu espetáculo. Com o nome desse, o cara deve ser muito bonito. Astolfo. Mas enfim, vamos lá. Durante a discussão, Maria percebeu que Júlia, completamente descontrolada, colocou a mão no bolso. Maria pensou que Júlia iria arremessar uma faca em sua direção. Ato contínuo, pensando estar em defesa de sua vida, Maria arremessou e atingiu Júlia com uma faca, causando-lhe lesões. Após, constatou-se que Júlia tinha apenas um lenço em seu bolso e iria utilizá-lo para enxugar suas lágrimas. Nessa hipótese, é correto afirmar que Maria agiu em... Aqui já ficou claro, já restou evidente. Beleza? Presta bastante atenção no enunciado, porque foi um enunciado muito grande, as alternativas ficaram na outra parte aqui do slide. Beleza? Nós vamos ver quais as alternativas temos aqui. Legítima defesa, legítima defesa putativa, estado de necessidade, estado de necessidade putativo ou exercício regular de direito putativo. Percebam, prestem bastante atenção. Se precisar de voltar lá no enunciado, nós vamos voltar. Beleza? Mas eu preciso da compreensão dos senhores aqui. Eu quero o gabarito. Beleza? Legítima defesa, percebam que a legítima defesa, nós frisamos que a agressão tem que ser injusta, atual ou iminente. Nesse caso aqui, não houve uma agressão injusta. Não houve uma agressão injusta. Houve aqui um equívoco. O agente se equivocou. Ele pensou estar amparado ali, ele pensou que iria ocorrer um ataque. Lembra? A mulher colocou a mão no bolso para pegar um lenço, mas quem está olhando não consegue saber se ela ia pegar um lenço. Ainda o enunciado para as ambas eram arremessadoras de facas. Então dá a entender que ela ia pegar uma faca para arremessar. Rodrigues, o que é esse negócio de putativa, legítima defesa putativa? É a legítima defesa da puta? Guerreiro, não é a legítima defesa da puta, é a legítima defesa putativa. Na legítima defesa putativa, o agente pensa que vai ocorrer uma coisa e não acontece. Nesse caso aqui, ele se equivocou. Por que ele se equivocou? Porque ele não tinha como saber que a pessoa ia pegar um lenço no bolso do cão. Se acontecesse comigo, estava no stand também. Rodrigues, se acontecer com você na rua e agora, a mesma coisa. Você se encontra lá com o seu desafeto, o cara está te xingando, ele enfia a mão no bolso, enfia a mão debaixo da blusa, você pega a sua arma e atira. Você cometeu algum crime, Rodrigues? Eu vou falar para você o que teria acontecido. Teria acontecido comigo uma legítima defesa putativa. Por que putativa? Eu achei que o cara ia sacar uma arma. Não tinha como eu saber. Tinha como eu evitar, Lucão? Não tinha. Mas ele só estava pegando um papel. só estava pegando um papel. Por que que é só o papel? O cara estava me xingando. Eu tenho raiva demais de você, Rodrigues. Eu queria pegar o papel, mas eu estou aqui me pedindo perdão. Eu sentei uma bala no meio do peito dele. É pouca ideia. Tinha como eu saber que ele ia pegar um papel? Não tinha. Quer dizer que eu não agi em legítima defesa? Não. Eu agi em legítima defesa. Legítima defesa putativa. Então, legítima defesa putativa não é legítima defesa da puta, gente. Aí o chefe está na área ali. Aí eu falando as neiras. Lá ele. Você está entendendo? Então, é legítima defesa putativa. Tem como saber, Lucão? Não tem. Então, quando acontecer se o cara vai pôr a pulseira de prato, Rodrigues? Não. Legítima defesa putativa. Beleza? Legítima defesa putativa. É nosso gabarito. Fechou? Rodrigues, eu errei. O que é que eu tenho que fazer? Se pagar 10 seleções aí para nós. Fechou? Paga a flexão, filma e faz a marcação lá no Instagram que eu quero ver. Presta atenção, guerreiro. A aula de hoje é para a gente ver como a gente está com essa matéria. É só para a gente perceber. É uma mostragem. Rodrigues, estou precisando de aulas assim. Estou precisando da aula completa. Rodrigues, estou precisando de me aprofundar. Errei essa questão. Eu não estou conseguindo entender excludentes de licitude, essas excludentes genéricas. E você pode ter certeza. Isso aqui é só um teste para você. Se você falar que quer mais aulas assim, a gente vai fazer assim todo o conteúdo programático. Fechou? Pouca ideia. Aqui é só o comentário da questão. Beleza? O Lucão está aqui na área. O Lucão é pouca ideia. Esse Lucas Melo está olhando para mim esquisito aqui. Estou achando que de hoje eu não passo não. Davi, se acontecer alguma coisa comigo é o Lucas Melo. Está me olhando estranho. E olha que eu nem usei eu sempre é exemplo hoje em Deluxe. Mas vou usar. Bora. Juliana e Bruno são amigos desde a infância e resolvem fazer um passeio de barco organizado pela empresa Escuna Viver Bem. Nunca mais eu ando de Escuna. Só tenho história ruim com Escuna. Nunca mais eu ando. Mas vamos lá. Em uma região de praia no litoral brasileiro. Durante o passeio o clima mudou e começou a chover intensamente. A embarcação não suportou o mar agitado e virou. Na água Juliana e Bruno disputam o único colete que sobrou. Momento em que Juliana afogou Bruno e pegou o colete para salvar sua vida. Neste caso podemos afirmar que Juliana agiu em não me pergunta por que os dois foram fazer um passeio de Escuna no alto mar. O objeto da causa não é esse. Não está querendo saber o que os dois iam fazer lá no meio do mar. A gente quer saber que estavam de barco um passeio entrou água no barco entrou água no barco beleza e só tinha um colete o barco virou. Eles disputaram o colete. Está falando aqui, olha só. Juliana afogou Bruno. Afogou Bruno. Um bem jurídico de igual valor foi sacrificado. O perigo era atual. Juliana não causou situação de perigo e não era, ele não tinha de outro modo evitar não. Ele matou, passou o serol no Bruno ali. Questão clássica, gente. Isso aqui é questão de guarda mirim. Questão de guarda mirim isso aqui. E olha só o concurso que cobrou isso. Técnico-judiciário, policial-judiciário. Beleza? Questão atualizadíssima de 2022 que o monstro está trazendo para você aqui. E você não está tendo dificuldade de responder essa questão. Nós vamos preparar você para responder qualquer questão de qualquer concurso. Vai ser pouca ideia. Beleza? Peter Querino, grande aí, né? Tenente Querino, da saudosa, né? Ilustríssima Polícia Militar de Minas Gerais. Fechou? Então aqui, gente, não tem nem conversa, não. Isso aqui é estado de necessidade. Beleza? Questão de guarda mirim. Não precisa nem de ler o comentário da questão que todo mundo já sabe que é estado de necessidade. Bora! 2022 ainda, questão atualizada. Estado de necessidade caracteriza-se por um conflito entre interesses legítimos, no qual um destes é salvo à custa do outro. Beleza. Em face da impossibilidade fástica que ambos subsistam. São requisitos legais do estado de necessidade. Nós falamos no começo da aula. Nós falamos no começo da aula. Quais eram aqueles requisitos? Então vamos lá. Sabemos que é perigo atual. É perigo atual. A situação de perigo é atual. Quando a gente fala risco, é uma hipótese de acontecer algo ruim. Fechou? Então tudo que tiver aqui, olha só, se fosse na hora do seu concurso lá, você está fazendo a prova. Você está um passo de ser oficial da Polícia Militar de Minas. Você sabe que está de necessidade, lembra que eu falei para vocês? Perigo atual. Marca essa palavra aí. Perigo atual. Aí vem escrito risco aqui. O que você pode fazer na hora da prova? Não é risco atual. Beleza? Procura aqui. Risco atual. Se não é risco, é perigo, você já tirou duas. Você vai ficar aqui entre três. Beleza? Você vai agora no mata-mata. Vamos ver a letra B. Perigo atual, não provocado. Beleza. Evitabilidade do sacrifício ao bem jurídico, direito próprio à lei e exigibilidade do sacrifício. Exigibilidade do sacrifício. Está escrito aqui. Não, está errado. evitabilidade. É inevitabilidade. Aqui está errado. Não é a letra B. Letra C. Perigo atual, não provocado. Inevitabilidade. Aqui também está evitabilidade. É pouca ideia. Não é evitabilidade. É inevitabilidade do sacrifício ao bem jurídico. era inevitável, inevitável o sacrifício do bem jurídico. Não tinha como de outro modo evitar. Aí está falando que é evitável. Se você podia evitar o sacrifício do bem jurídico, no caso dos dois candangos no barco lá, podia evitar. Então, por que matou? Agora, se é inevitável o sacrifício do bem jurídico, aí sim, estamos diante da escritividade de licitude e estado de necessidade. Beleza? Essa questão aqui tem que ir no mata-mata. Tem que ir na manha. Tem que ser monstro na hora da prova. Percebam o que a gente fez aqui. Perigo atual. Eu sei que isso está atrelado, Rodrigues. É estado de necessidade. Eu lembro que você falou. Beleza. Então, na hora que falou risco, nós já riscamos. E vimos aqui matando alternativa por alternativa. Se for assim, gente, não vai ter erro. É gabarito. Eu quero gabarito na hora da prova. Eu não quero mondrongagem. Eu não quero o cara mondrongando na hora de prova errando questão de guarda-mirim, não. Beleza? Aí, Tenente Almeida acertou. Tenente Quirino aceitou. Acertou. Aqui no Acre, concurso da PP, recentemente, concurso da mesma banca que fica em terceiro lugar, mas é difícil. Tácia Martins, traz questões para nós da banca IBFC. Iremos fazer, aqui no Acre, o concurso da Polícia Penal. Fiz recentemente o concurso dessa mesma banca que fica em terceiro lugar, mas é difícil. Ô, Tácia, você pode ter certeza, tá? Vou postar no meu Instagram lá questões, beleza? Da IBFC para vocês aí. Fechou? Vai ser uma satisfação contribuir com o crescimento de vocês. O que vocês precisarem, gente, é... Pega o exemplo aqui, é só vocês pedirem, tá? Vocês pedem aqui, o monstro atende. Vocês repararam isso. Não tem como a gente saber de tudo, né? Mas tudo que vocês... For necessidade de vocês, vocês vão falando aqui que a gente vai providenciando. Fechou? Gabarito aqui é eco. É pouca ideia. É de pouca ideia. Tá? É pouca ideia. Fechou? Aqui o comentário da questão estado de necessidade. Bora. Escrivão de Polícia, concurso de 2022. Beleza? Preste atenção na questão que veio cobrando. Leandro saiu para passear com seu cachorro da raça Pitbull e, quando estava voltando para casa, se depara com Jonas, seu antigo desafeto. Ao ver seu inimigo, atiça seu cachorro para atacá-lo. Preste atenção. Diante da agressão injusta, Jonas saca sua arma e atira no cachorro, matando o animal. Com relação à situação jurídico-penal de Jonas, a tese defensiva que poderá ser alegada é questão de guarda-mirim, gente. Questão de guarda-mirim. Eu quero o gabarito dessa questão. E eu quero e quero agora o gabarito. Beleza? Se o cachorro solta da coleira, se o cachorro solta da coleira, quem matou o cachorro, Jonas, poderia alegar estado de necessidade. O perigo atual não provocou por sua vontade. bacana? Agora, no momento que Leandro atiça seu cachorro para atacar Jonas, o cachorro passa a ser um instrumento. Beleza? Aqui não cabe mais estado de necessidade. Isso aqui, gente, é o típico de questão que vai vir cobrando a sua prova. Se o cara mandar o cachorro atacar, legítima defesa. Ah, Rodrigues, mas é porque... Não tem mais. É, Rodrigues, é porque eu ouvi falando esquece tudo que você ouviu. presta atenção nisso. Se o cara mandou o cachorro atacar, é legítima defesa. Se o cachorro solta da coleira, solta de uma casa, pula do carro, isso tudo é estado de necessidade. Beleza? A partir do momento que o cara mandou atacar, o cachorro passa a ser uma extensão dele. É como se fosse uma arma o cachorro. Beleza? Isso aqui é questão de guarda mirim. Guarda mirim. Beleza? Aqui o gabarito é a letra A. Beleza? A de amor, beijo de baixinho, C de coração? Não. Alfa, bravo, charlie, delta ou eco? Aqui o gabarito foi alfa. É pouca ideia. Fechou? Aqui é o comentário da questão. A gente já está careca aqui, de saber o que é legítima defesa. Beleza? Bora. Papiloscopista, perito, 2022. Vamos ver que questão que caiu. Que tipo de questão caiu nesse concurso. Vamos ver se nós daríamos conta de resolvi-la. De acordo com o artigo 23 do Código Penal, o fato típico praticado em estrito cumprimento do dever legal é crime, mas se quisento de pena. É crime, mas incidirá o perdão judicial? Não é crime, pois ausente a ilicitude. Não é crime, pois ausente a punibilidade. Não é crime, pois ausente a culpabilidade. Presta atenção. Nós falamos lá do artigo 23 do Código Penal. E o que diz o artigo 23? Não há crime quando a gente pratica o fato. Não há crime quando a gente pratica o fato. Em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito. Ponto. Então, está falando que não é crime. Quando não há crime, quando a gente pratica o fato. Onde está escrito isso, Rodrigues? Lá no artigo 23 do Código Penal. Está falando que não há crime. Então, vem a banca falando aqui que é crime. Então, você já sabe que não é crime. Então, risca. Rodrigues, sobraram três. Como que eu faço? Vai por eliminação. Isso aqui é questão de guarda-mirim, gente. Todo mundo já sabe a resposta. Nós estamos falando de excludentes genéricas de ilicitude. Nós já temos a resposta. Aqui está falando da punibilidade. Lembra que a gente falou do sistema da teoria tripartite, do conceito analítico de crime? Fato típico, ilícito e culpável. Nós nem falamos da punibilidade. A punibilidade estaria presente aqui na teoria quadripartite, que estaria depois da culpabilidade. Então, não é punibilidade. Não é crime pois ausente a culpabilidade não é excludente de culpabilidade. Beleza? Estrito cumprimento do dever legal está lá na antijuridicidade, na ilicitude que é presumida. Então, aqui nosso gabarito é a letra C. Beleza? Não há crime quando a gente pratica o fato em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular direito. Por isso que, às vezes, a banca cobre o texto do artigo 23 para saber se você conhece, se você sabe quais são as causas genéricas de excludente de licitude. Quando eu falo causas genéricas, estou me referindo a causas gerais. Beleza? Tudo que for genérico, você fala que é uma forma ampla, uma forma geral. Uma forma geral de excludente de licitude. A letra C é o gabarito. É pouca ideia. Aqui é o artigo. Como a gente disse, senão é crime quando a gente pratica o fato. Aqui é pouca ideia. Já falei que a banca vai cobrar isso aqui. Vai pôr uma outra alternativa aqui. Beleza? Bora. Céspede, Cébraspe. Rodrigues, eu tenho muito medo dessa questão. Dessa banca, essa banca é mal, isso, aquilo, outro. Estou cagando e andando para essa banca. É pouca ideia para ela. Você vai ser aprovado. Olha só. Considere uma mulher penalmente imputável, considere que uma mulher penalmente imputável tenha provocado em si um aborto, restando caracterizados objetivamente, quando da sua conduta, os pressupostos de estado de necessidade, os quais eram totalmente desconhecidos da altura. Já matei. Nessa situação hipotética, a falta dos elementos subjetivos de justificação acarreta a ilicitude da conduta em seja a punição da altura pelo crime correspondente. Certo ou errado? Certo ou errado? Eu quero o gabarito. Certo ou errado? Tem quantos aí? Aqui a questão, gente, é simples. É simples. Simples. Questão simples. Rodrigues, mas por que que seja a punição na altura do crime? Por que que vai ensejar isso? Em todas as causas de excludência de ilicitude aqui, o agente tem que saber da situação justificante. Ele tem que saber que está agindo amparado por essas excludências de ilicitude. no estado de necessidade da mesma forma. Não pode alegar estado de necessidade, nem legítima defesa, nem nada. Só a gente não sabia. Aí eu vou lá e coloco na minha cabeça, exemplo, Rian, eu coloco na minha cabeça assim, eu não gosto daquele cara, eu vou matar aquele cara. Eu vou matar aquele cara e não passo de hoje, não. Eu vou e saio embestado aí na rua atrás de um cara para eu matar do meu desafeto. Chega lá, eu meto bala nele. Depois que eu sento bala nele, eu vejo que ele estava armado. Aí eu falo assim, não, eu agi em legítima defesa. Eu nem sabia que ele estava armado. Ele nem tinha dado início a uma conduta causando em mim uma injusta agressão. Como que eu vou alegar? O agente tem que conhecer a causa. Ele tem que estar ciente que está agindo amparado por essas excludentes. Ele tem que conhecer, tá? Isso aqui é a subjetividade. Beleza? Isso aqui, o gabarito está certo, tá, gente? Está certo. Beleza? Olha só. Para todas as excludentes de licitudes previstas no artigo 23, que são as excludentes genéricas que eu já disse, são excludentes gerais de licitude, exige-se que o agente saiba que está agindo amparado por uma excludente de licitude, que é elemento subjetivo. Beleza? Então, para alegar estado de necessidade, legítima defesa, estrito de cumprimento do dever legal e exercer o regulado direito, o cara tem que saber que está agindo amparado por essas excludentes. Se não sabia, não há como ele alegar. Beleza? Bora. São requisitos objetivos do estado de necessidade. A gente está careca de saber. Perigo atual. Que a situação de perigo não tenha sido provocada voluntariamente pelo agente. A gente sabe também. Salvar direito próprio ou alheio. Perfeito. Inexistência do dever legal de enfrentar o perigo. Perfeito. Inevitabilidade de comportamento lesivo. Inexigibilidade do sacrifício do interesse ameaçado. É requisito subjetivo do estado de necessidade. É o que a gente falou aqui agora, que é importante para a gente no comentário da questão. Conhecimento da situação de fato justificante. Deste modo, se o autor não sabe que está diante de uma situação de fato justificante, não é possível reconhecer o estado de necessidade. Lá no enunciado fala que a mulher desconhecia. Se ela desconhecia, ela não tinha conhecimento. Então, qual que é o requisito subjetivo? É o conhecimento da situação de fato justificante. Ponto. É, mas aqui não tem mais. Mas por que? Não tem por que. É pouca ideia. Beleza? É pouca ideia. Bora para outra questão. Sobre a previsão do artigo 24, parágrafo 1º do Código Penal, dever legal de enfrentar o perigo. Considere a situação em que uma guarnição composta por quatro policiais, em que apenas um está equipado com arma longa, se depara com um bonde. O que é bonde? É aglomeração de vagabundo, de criminoso. É um bonde, é um tanto de vagabundo. O lugar que se atirar vai acertar um. Mas enfim, vamos lá. Criminosos fortemente armados em dois locamentos. Integrado por um número superior de pessoas armadas. Então, o bonde estava com um número superior de pessoas armadas, fortemente armadas. Na viatura, tinha um policial apenas com arma longa. Sobre a previsão do perigo na situação descrita, no caso de não atuação policial, estará considerada a hipótese de... Lembra que eu falei? O parágrafo 1º de Rodrigues, do artigo 24, está dizendo o quê? Do estado de necessidade. Está dizendo que não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Está falando que não pode. Qual que é o exemplo clássico que eu dei lá? Policiais e bombeiros. Eles têm o dever legal de enfrentar o perigo. Não tem? Tem. Então, eles não podem alegar estado de necessidade. Lembra que eu falei que tem uma ressalva? Não é pacífica essa ressalva. Não é pacífica. Não é pacífico. Mas presta atenção. Lembra que eu falei do heroísmo, dos atos de heroísmo? Não são práticas que aceitavam um ato de heroísmo. Quando que um policial, quando uma pessoa que tem o dever legal de enfrentar o perigo vai poder alegar estado de necessidade? Quando o risco, a integridade física daquela pessoa for certo? Exemplo, o policial sabe que se ele fizer uma coisa ele vai morrer. vai pôr todo mundo em cheque. Vai morrer todo mundo. Se eu efetuar um disparo aqui dentro dessa viatura, nesse caso aqui do enunciado, se eu efetuar um disparo aqui, só está eu de arma longa. Só tem eu de arma longa na viatura. E tem um bonde lá no Rio de Janeiro. Pensa só. Se eu der um tiro lá, os vagabundos vão chover de tiro na gente aqui. Nós não temos chance. É certo que nós vamos morrer. Toda vez que você se deparar com uma situação dessa, o azar é certo. Se eu fizer isso aqui, vai morrer. Se eu entrar aqui para salvar essa pessoa, eu vou morrer. Isso configura, por exemplo, um ato de heroísmo. O cara vai tentar resolver sem condição nenhuma de resolver. Neste caso hipotético, nessas situações aqui, sim, o agente vai poder alegar estado de necessidade. Beleza? Vamos ver aqui, João Arthur. Fui mal na Pembaia. Vou ter que fazer para outra região. Desanimado. Ô, João Arthur, não desanima não, tá, guerreiro? Não desanima não. Presta atenção. Quem passa de concurso é quem tem constância. Quem tem resiliência. Davi falou ontem, falou muito bem. Resiliência é o quê? Você passar por uma situação difícil e você conseguir sobressair aquilo ali. Independente das dificuldades, você sobressair, você se manter firme. Beleza? Presta atenção. Não é todo mundo que faz isso, mas se você fizer, eu tenho certeza que dá certo. Mantenha seus estudos. Pode deixar esse vídeo salvo aí no seu telefone, no seu computador. Tá? Você que está ouvindo aí, pode deixar salvo. Mantenha a constância nos seus estudos, porque eu tenho certeza que você vai conseguir. Tá? Eu tenho certeza que você vai conseguir. É o que a maioria das pessoas não fazem. Elas não estudam com muita antecedência. Ah, nem saiu edital. Aí daqui um ano e meio eu abro o edital, aí você começa a estudar de novo. Não. Mantenha seus estudos agora, que eu tenho certeza que vocês vão estar no topo da lista. Beleza? Pode gravar isso que eu estou falando com vocês. É uma promessa. Eu estou dando a minha palavra para vocês. Se vocês fizerem isso aí à risca, eu tenho certeza que vocês vão estar lá dentro. Não tem erro, não. Está ficando gravado, eu estou dando certeza. Não tem erro. Tá? Qual que é o tamanho dos seus sonhos? Se você quer muito, pode contar comigo. Pode contar com o monstro aqui. Você vai conseguir passar. Mas tem que estudar. Tem que moer de estudar. Tem que moer. Deixa para os outros ficarem desanimados. Beleza? Sacode a poeira aí e vamos caminhar junto. Tá? Sacode a poeira e vamos caminhar junto. Me chama lá no direct depois lá, no Instagram. Fechou, gente? Aqui, gabarito é estado de necessidade, sim. Aqui, está falando aqui, eu dei exemplo a vocês que não pode alegar estado de necessidade quem tem o dever legal de enfrentar o perigo. Contudo, entretanto, todavia, o azar era certo. Tá? E o ato de heroísmo não é uma prática aceitável. Se esse cara senta o dedo ali, um só com arma longa, eles estariam em desvantagem. O azar para eles seria certo. Nestes casos, quando o azar for certo, perigo de morte, perigo de vida, vai correr um risco, perigo de vida é bom. Quando ele correr um perigo de morte ali, vai sofrer mesmo. Tá certo que ele vai morrer. Aí sim vai poder ser alegado estado de necessidade. Aqui é o comentário da questão e olha só, apesar, olha só, apesar do parágrafo primeiro do artigo 24 dispor que não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo, o ordenamento jurídico não considera razoável a exigência de atos de heroísmo por parte dos agentes de segurança pública, sobretudo quando estiverem diante situações em que suas próprias vidas estejam em risco. Então, se a própria vida do cara está em risco, como que vai salvar a vida de alguém? Tá? Isso seria um ato de heroísmo, um ato desnecessário. O cara está com arma longa só. Tem um vagabundo, um monte de vagabundo lá cheio de arma longa. Então, nesse caso aqui, quando você se deparar com casos assim na sua prova, sim, o agente vai poder alegar estado de necessidade. Beleza? É um concurso de oficial, então vai te cobrar isso. Tá? É uma pedra a mais que você vai ter que carregar. Bora! Eu quero o gabarito aqui, gente. Tá certo ou tá errado? Bora! Eu quero o gabarito. Presta atenção no enunciado. O boxeador que, em um campeonato oficial e respeitando as regras regulamentares de seu esporte, provoca lesões corporais em seu adversário, não responde pelo crime e por força da legítima defesa. Tá certo ou tá errado? Bora, gente. Eu preciso do gabarito. Quero saber como vocês responderiam isso aqui se fosse na sua prova e hoje. Estaria certo? Ou estaria errado? Concurso aqui top. Concurso top, tá? CEAP do Distrito Federal. Um abraço aí para os meus irmãos da Polícia Penal do Distrito Federal. O Tenente Almeida falou que tá certo. O João Arthur, o Tenente Brabo, falou que tá certo. O Tenente Querino falou que tá certo. a Marcela Brasil, o Tenente Brasil, falou que tá certo. E aí, Riano? Tá certo ou tá errado? O que você arrisca aí? Os oficiais aqui do chat falaram que está correto. Futuros oficiais da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Marcos André falou que tá certo. Marcos André falou que tá certo também. Tenente André. Marcela Brasil. Amém, Marcela. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz e seus planos serão bem-sucedidos. Percebam, tá? Que não tem dúvida, não. Não tem porém nisso que eu estou te falando aqui, não. Consagra ao Senhor tudo aquilo que você faz, vírgula, e os seus planos serão bem-sucedidos. Não tem porém, não. Coloca na mão de Deus, corre atrás que seus planos vão ser bem-sucedidos, tá? Vai ser pouca ideia. Pessoal aí, ó. Com todo respeito, tá? Aos oficiais do chat aqui, vocês responderam mal. Isso aqui tá errado. Tá errado. Por quê? Olha só o enunciado. O boxeador que, em um campeonato oficial e respeitando as regras regulamentares do esporte, provoca lesões corporais em seu adversário, não responde pelo crime por força da legítima defesa. Legítima defesa. Quem, usando moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão atual e iminente a direito seu ou de outrem. Isso sim seria legítima defesa, tá? Injusta agressão. Você repele uma injusta agressão na legítima defesa. Aqui não tá falando de injusta agressão. Aqui tá falando de exercício regular de direito. O que é exercício regular de direito? Você pode fazer ou não. Eu dei o exemplo pra vocês do lutador de boxe. Olha aqui o meu nariz, como é que é torto, gente. Olha só. Vou colocar na tela inteira. Olha o meu nariz, como é que é todo torto. Tá vendo? Isso aqui foi pancada que eu tomei demais. Eu lutei 16 anos da minha vida. 16 anos. Então a pessoa, meu nariz nem para aqui. e tosse todinha. É, tosse todo. A pessoa que fez isso aqui, as pessoas, que eu quebrei quatro vezes ao nariz, as pessoas que fizeram isso aqui não cometeram crime algum. Não cometeram crime algum. Por quê? Estavam amparados por uma excludente de licitude. Elas estavam exercendo a profissão. Estavam no exercício regular de direito. O que é que é o exercício regular de direito que eu dou exemplo? Lutador de MMA, lutador de boxe, qualquer um do povo dando um ovoz de prisão para alguém. A pessoa pode exercer aquela função ali. Exercer aquele direito dela. Ela pode exercer o direito. Ela não deve exercer o direito. Então, legítima defesa, a injusta agressão é a palavra-chave. Aqui não tem injusta agressão. Beleza? Presta bastante atenção na hora da prova. Aqui é exercício regular de direito. Está errado. Presta atenção. Paga dez flexões para mim aí. Me marca, tá? Duda Oliveira. Boa tarde, guerreira. Tranquilo? Curso de formação de soldado vai numa mesma linha de cobrança? Presta atenção, Duda. O que caiu ali no curso de formação de soldados em Minas Gerais são noções de direito. Estão presentes ali direitos humanos, direito constitucional, a Lindby, que é a introdução ao direito. Beleza? A gente não caiu o direito penal. Aqui nós estamos falando de direito penal porque é um concurso de oficial. Fechou? Mas pode ter certeza que vai ser trabalhado aqui no monstro da mesma forma, minuciosa. E a banca pode ser que cobre questões desse mesmo nível aqui. Não de direito penal porque não tem previsto no conteúdo programático no cargo de soldado. Beleza? Beleza? O João Arthur, se chegar a matar alguém no boxe, se não cometeu nenhum desvio, se ele praticou ali, vamos supor, eu estou lutando, eu desse um golpe lá no meu oponente, se o meu oponente morresse, eu não quis matar ele. Eu estava praticando. Tá? Agora, se você mata descumprindo alguma regra, aí sim você responderia por crime doloso. Você teve intenção. Beleza? Aqui você está exercendo, você já está amparado, exercício regular de direito. Aí eu tomo um murro lá, cai, bata a cabeça e morro. O cara não vai ser preso por isso. Beleza? Paga 10 quem está me devendo aí, tá? Presta atenção aqui no comentário. Exercício regular de direito. O agente desempenha atividade obrática autorizada por lei. No caso, falou que ele estava todo regulamentado, seguindo as regras. Beleza? A legítima defesa que danou a questão. Por isso que tem que prestar muita atenção na hora de responder. O agente usa moderadamente os meios necessários para repelir uma injusta agressão. Veja bem, se está praticando esporte, não é uma agressão injusta. Beleza? Então, aqui foi pouca ideia, vocês estão me devendo. Devendo flexões aí. Fechou? Arroba Marcos Rodrigues MV. Você que ainda não me segue, vai lá no Instagram agora, me segue lá. Beleza? Ali eu vou fazer o quê? Vou postar questões para vocês que vão ajudar vocês a alcançar o sonho, o objetivo de vocês ali. Beleza? Vou postar questões como essa, questões idênticas a essas questões mesmo e questões dos outros conteúdos programáticos. Fiquem tranquilos, estaremos juntos aqui várias e várias vezes, quantas vezes forem necessárias. Tanto na plataforma, na aula de quem adquiriu o curso, beleza? Quanto aqui no YouTube. Nós estaremos juntos. Nós vamos bater esse edital, nós vamos te ajudar a alcançar essa farda aí. Já agradeço pela confiança, pela parceria, pela consideração de vocês aqui conosco. Beleza? Pode contar comigo. Peguei só sete, estou fora de peso. Olha só, eu quero dez, dez para cada erro. Fechou? Dez flexões para cada erro. Já vai treinando o braço aí. Fechou? Estou torrando na aula. Não estou entendendo. Não entendi aí. Beleza, pessoal? Arroba Marcos Rodrigues MV. Você quer resolver questões assim diariamente? Eu vou postar lá no Stories para vocês responderem. Rodrigues, tenham dúvida de tal matéria. Rodrigues, grava uma aula disso. Pode mandar para mim lá no Instagram que eu vou, tá? Postando para vocês ali, tirando dúvidas e pegando ali a necessidade de vocês com esse concurso. Beleza? Baseado na necessidade, na dificuldade que vocês tiverem, eu vou gravando as aulas para vocês aqui. Fechou? Vamos fechar ou é? É pouca ideia? Luan, acabou a aula. Beleza? Eu espero vocês lá no Instagram, tá, gente? Arroba Marcos Rodrigues MV. Beleza? Dúvidas, sugestões, pagar minhas flexões aí que vocês estão me devendo. É tudo aqui no Instagram. Arroba Marcos Rodrigues MV. Beleza? É pouca ideia. Aqui é Mórcia Guerreiro. Tudo nosso? Nada deles? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.